Muito bom. Bem-vindos de volta para a nossa segunda parte da aula. Então, vamos lá. Agora, o desafio é vocês falarem da família de vocês, certo? Alguém quer começar? Eu quero começar, posso? Pode, Laura. Tá. Eu fiz um mini texto, mas é tipo bem pequenininho mesmo, só para falar tudo certinho. Só para você se organizar, ok. Tudo bem. E eu não vou falar a idade porque eu esqueci de pôr. Não tem problema, vai lá. Hi, TJ, I'm going to talk a little about my family. My father is Khaled Wendell. My mother is Khaled Ligia. My sister is Khaled Lavigna. My dog is Khaled Monkey and Mati. You're what? And my name is Laura, is Laura. She is my family. This is your family. Who is monkey? 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 Monkey. Who is monkey? Quem que é macaco? É o meu cachorro. Ah, your dog is monkey. É, ele chama monkey. Monkey. Ok. Monkey, monkey mesmo, in English. Não, é macaco, em português. Ah, ok. English é monkey. Mas como é nome, aí você pode falar macaco. Mas sim. Ok. Very, very good, Laura. Congratulations. Very good. A pronúncia tá bem boa. Thales, já tô vendo sua família aí. Você quer falar? Sim. Então pode falar. This is my father, my mom, is my sister. Ok. Quando você for se referir a você, você pode falar I, ou this is me, ou I, só I, ok? What's your father's name, Thales? Osmar. Your mother's name? Angélica. And what's your sister's name? Taewone. Taewone. Very good. Beautiful family. Thank you for sharing. Obrigado por compartilhar. Thank you. Very, very good. Quem vai agora, já foi a Laura e o Thales. Quem quer falar agora? Stephanie, quer tentar? Pessoal, lembrando que aqui, então vai, só falar aqui, aqui é o lugar pra vocês falarem. Quanto mais vocês falarem, mais vocês vão desenvolvendo no inglês, tá bom? Vai lá, Stephanie. Quanto mais vocês falarem. Mother, Jaqueline, 284. She's 284. Father, Ataíde, 286. Grandmother, Aparecida, 16. 16. Grandfather, Antônio, 63. Okay. 16. 16. 60. Cuidado. sixteen and sixty sixteen é dezesseis sixty, ó, é rápido sixty, é o sessenta foi, uai, peraí grandma continuou, your grandma, your grandfather e agora? a grandmother need fifty fifty cinquenta, fifty isso fifty fifty fifty-eight very good um as grandfather do meu um sixteen five sixty-five, ok I'm Stephanie eleven ok, very good só pra melhorar Stephanie very good né aí você pode falar my mother is sixty twenty quantos? vinte? vinte e oito somente tem twenty-eight ela tem trinta e quatro thirty-four thirty four thirty eu entendi o twenty thirty thirty-four tá beleza very good lembra sempre de colocar o is she is thirty-four he is oh my my father is thirty quantos anos thirty trinta e quatro seu pai? meu pai é trinta e seis thirty-six ok ok very good very very good gostando de ver Natália, você tá com a mãozinha levantada? ah não, não tá não, é minha mãozinha Natália, que aí oi posso te fazer uma pergunta? pode como que fala padrasta em inglês? stepfather 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 de step mesmo lembra do step do carro? é o stepfather madrasta stepmother entendi ok quer falar, Natália? aí então vai my mom is Michele my stepfather is Mike e my sister is Lorena very good congratulations e my father is Cristiano Cristiano ok very good very good thank you quem quer ir agora? Mariane? sim vamos vai my mommy is Paula my father Silvio my brother Diogo my brother Matheus e I'm Mariane very good you have two brothers quem é mais velha? who is the older? my brother Matheus your brother Matheus very good é Tamiris e Sara vocês estão com a mão levantada é dúvida ou vocês já querem falar? eu queria falar então vai lá Sara my mom my mom Marcia my daddy Dersil my sister Sabrina e Sophie and Sophie ok very good very good who is the older Sara? quem é a mais velha? a Sabrina a Sabrina very good Tamiris my father is Dilma my mom my mother and Angelita my brother Tyler what's your brother's name? Tyler Tyler very good very good congratulations ó tô orgulhosa aí da Sara e da Tamiris falando mesmo não tendo muito bom muito bom who is the next? quem vai depois? ó tá faltando ainda a Maria Julia a Nicole Francine Francine você quer tentar? a aula vai até nove e quinze Francine quem quer tentar aí que não foi? Maria Julia gente não tem problema errar não é errando que aprende eu prefiro que vocês falem errado que vocês fiquem quietinho hein Nicole cadê Nicole Nicole caiu Maria Julia Francine ok ninguém mais quer falar? se alguém depois tá ok Francine se depois vocês quiserem pode me mandar um áudio no whatsapp pra vocês treinarem a pronúncia é importante tá bom? então vamos lá vamos continuar aqui quem tá falando? achei que era alguém querendo falar vamos lá aqui a gente vai ver alguma a gente vai lembrar aqui as profissões ok? ou vai ver então eu falo vocês repetem Kay is twenty nine Kay is she's a nurse she's a nurse she's canadian she's canadian nurse é médica médica no enfermeira ok very good médico é doctor é tem até aquele filme doctor doctor who então vamos lá Amy aqui a gente tá falando da Kay agora a gente vai falar da mãe da Kay Amy this is her mother this is her mother she is 51 her name is Amy her name is Amy Amy she's canadian she's canadian very good ok agora a gente já falou é esse aqui é o exemplo agora vocês vão falar do pai do do father do cousin do brother da Michelle ok quem quer tentar aqui Peter this is father this is her father this is her father her his name is Peter 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 how old is he he is teacher his qual a idade dele ah a idade não sei como é que fala 60 em inglês lembra lá da diferença Stephanie 60 60 60 60 60 60 presta atenção aqui na minha presta atenção aqui em mim quando a gente for falar 16 a gente abre um sorriso e faz um i mais prolongado 16 16 agora o 60 ele é rápido a gente finaliza rápido 60 60 60 60 ok então he is 60 where is he from Brazil he is from Brazil very good Brazil who who is this is this Raymond Raymond very good how old is he 24 24 24 24 what 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 is her relation to Cain he is her where is he from Estados Unidos in English American American stage American USA 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 Or United USA 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 He is Edward 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 how old is he um Trady. 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 What is his relation to K? Brother. Brother. Where is he from? Canada. Canada. What does he do? He is a? Luterinário. 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 Ah, a gente não falou do Raymond. Ele é cozinheiro. Chefe. Chefe. Cozinheiro. Chefe. 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 He's a chef. Okay. And this is? Michelle. Michelle. How old is she? Trady. 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 Trirteen. 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 Very good. She... Trirteen. What's her relation to K? She is her? Where is she from? Very good. Where is she from? United States. What does she do? She is a? Student. Student. Very good. Very good, guys. That's it. Muito bom. Hoje vocês falaram bastante. Pessoal, lembrando que vocês têm até sexta-feira para fazer as atividades, tá? Então, dá uma olhada lá no Classroom, as atividades de julho, para vocês não levarem falta. E se alguém, que nem a Laura falou, né, não assistiu a aula passada, assistam as aulas de julho, marca a presença lá, clicando no link no formulário, para vocês também terem presença. São duas presenças. A na aula online, quem não participou da aula online tem que assistir a aula gravada e dos exercícios, tá bom? Ok. Ok. Então, façam os exercícios. Obrigado por vir, galera. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL